Olá rapazes e senhores, bem-vindo ao vídeo do meu canal, rapaziada, se inscreve, atropelho de Suruí, representante, sou de Suruí também, mais um lugar do que eles, mota, tá ligado, e bel, cartas na mesa, vamos ver como é que tá a sua brasiagem, qual é, mano? Essa, tá ligado, essa junção dos dois aí, tá foda, hein, tô gostando, é papo reto, é isso, rapaziada, fé em Deus, se inscreve, deixa muito like, e vamos que vamos, peço os dois de vocês pra compartilhar, se você me siga, eu sou muito velho aqui no meu canal, só basta me seguir no meu Instagram e me estimar no direct, vamos que eu vou botar o seu outro pra cá. Cara, que os dois lanciassem o vídeo cripto ia ser foda, viado, tá ligado? Esse beat é foda, mano. É isso, pô, é isso. É isso, pô, é isso. Caralho! Boa, boa! Boa, boa! O que é isso? Boa, boa! Boa, 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 O que é isso? esse candidato para caralho o papo reto essa moça muito boa também acho que vários artistas por aí tá ligado máximo respeito a junção dos dois mano foi uma união muito incrível que combinou tá ligado na minha opinião a gente deveria lançar um pequeno álbum junto vídeo clipezinho para organizar um vídeo clipe só no estilo romântico assim tá eu acho que você tá fazendo muito sucesso na tela e o que o velônico canetone caralho pediu ajuda e ninguém ajudou realmente não pede ajuda para caralho no início aí depois quando o bagulho flui vai quando fala cara que sorte esse menor tá online queria tá no lugar dele se quisesse no lugar não tem essa ele tá no lugar de ninguém não existe essa porra não ou você faz por merecer ou você fica em casa olhando tá ligado porque as pessoas muito querendo lugar das pessoas tem as pessoas estão fazendo sucesso mas o passado ela do sofrimento cadê vocês estavam lá vocês estavam lá não tava então então não não fica a desumir de mais uma desumir disso aquilo não tá não mano o moleque apenas aprendendo a sorrir para todo mundo e a mota canta muito o máximo respeito ela tem um filme diferenciado já deve colocar na música também que ela colocou na música muito incrível eu gostei demais eu admiro demais as pessoas aqui destruir principalmente pessoas que cantam eu sou fã da melhor um de cada um que canta o máximo respeito por cada um que canta mais tempo inclusive o beloni ele tá muito tempo nessa caminhada é o beloni é o dom paixá tá ligado o fernandinho aqui é o aca a carrara tá eu sei se não me engano o nome dele é esse esses caras tão que eu que eu tô lembrando aqui agora mas tem mais tá ligado que são tão de muito tempo tá ligado mano então também tem várias menores da antiga da antiga que eu tô falando bem da antiga mesmo bem da antiga tá ligado eles estão sempre ali então uma das coisas nós não podemos esquecer e respeitar porque o respeito na mão de respeito de abaixar a cabeça com os caras não o respeito é saber como pisar e saber como chegar nos caras tá ligado não é chegar com o ego alta eu sou isso e aquilo não é chegar no tom não você pode estar com o uso do rodo mas tem que respeitar os caras com os caras que chegaram primeiro entendeu então na minha opinião mas ficou muito boa independente caralho eu gostei demais mano papo reto se inscreve deixar muito like satisfação para todo mundo eu vou cortar meu cabelo que eu tô agoniado fé em deus tamo junto rapaziada destruir nós tamo junto fé em deus beloni você é bravo papo reto bota tamo junto papo reto até bravo fé